Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela pro bico da favela, pro bico da favela De hoje não vai passar, de hoje não vai passar, é hoje, é hoje, é hoje que tu vai me dar Quero te dar, quero te dar, quero te, quero te dar Tô, 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 tô doizinha, tá, se dá Quero se, quero se, quero se, dá Quero se, quero se, quero se, dá A noite toda Eu vou rebolando na frente, você encaixando por trás Vou rebolando na frente, você encaixando por trás Vou rebolando na frente, você encaixando por trás Solta a batida aí, compadre! Eu vou arrastar ela, pro bico da favela De hoje não vai passar, de hoje não vai passar É hoje, é hoje, é hoje que tu vai me dar Mas é hoje, é hoje, é hoje que tu vai me dar É hoje, é hoje, é hoje que tu vai me dar Mas é hoje, é hoje, é hoje que tu vai me dar Quero estudar, quero estudar, quero estudar Tô, 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 tô doidinha Tá, te dá, 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 dá A noite toda. Eu vou rebolando na frente, você encaixando por trás. Vou rebolando na frente, você encaixando por trás. Vou rebolando na frente, você encaixando, você encaixando, você encaixando por trás. Solta a batida aí, compadre. Tchau, tchau, tchau.